Olá a todos, o vídeo de hoje é um vídeo sobre favoritos e hoje vou-vos falar sobre os meus favoritos do ano de 2016 hoje vou só falar de maquilhagem se entretanto quiserem um vídeo falar sobre os meus favoritos de cabelo corpo, skin care, etc, vernizes digam-me eu posso fazer um vídeo número 2 sem ser só maquilhagem porque hoje vamos falar só de maquilhagem e o setup está um bocadinho diferente eu decidi ir a novo setup diferente é a mesma coisa, só que isto antes estava atrás de mim e agora está ao meu lado e eu acho que prefiro assim acho que como estava tinha tendência a ficar um bocado escuro atrás de mim e assim eu gosto mais, mas digam-me o que é que acham nos comentários em baixo mas por hoje vamos falar sobre os produtos que eu mais usei e que mais gostei e que foram as melhores descobertas para mim do ano de 2016 por isso vamos começar ora eu vou tentar que este vídeo não fique longo mas eu tenho a certeza que vai ficar e portanto vou tentar falar um bocadinho mais rapidamente sobre cada coisa porque a maior parte delas como é óbvio se foram os meus favoritos do ano vocês já ouviram a algum ponto do ano inteiro portanto eu vou falar, mencionar brevemente em termos de primers de cara vamos começar com cara e em primers já se sabe que os meus favoritos foram sem dúvida os primers da Make Up For Ever os Step One Equalizers eles têm vários destes primers não sei se lançaram este ano ou se lançaram o ano passado mas foi este ano que eu os descobri e que comecei a usar e tenho aqui os meus dois favoritos que é o Hydrating e o Matifying portanto para matificar para as pés mais aliasas e para hidratar para as pés mais secas todos eles são ótimos hora de seguida, como é óbvio, bases para mim foi impossível escolher só uma e eu decidi falar destas três que foram mesmo as que eu mais gostei duas delas eu já mencionei no meu favoritos do ano passado que foi provavelmente um dos meus primeiros vídeos acho que foi o meu segundo vídeo anyway, estamos quase a fazer um ano de canal isto agora é uma parte anyway, estas duas eu falei dos meus favoritos do ano de 2015 que é a Nars Sheer Glow e a L'Oreal Infallible 24 Hour Matte que está mesmo a acabar eu acho que isto já só tem para mais uma ou duas vezes estas, já sabem, foram as minhas favoritas de 2015 e continuaram a ser as minhas favoritas de 2016 portanto vamos ser rápidos enquanto é estas mas eu tenho mesmo de mencionar esta The Cover Girl que é Outlast Safe Habits 3-in-1 eu esta já a tenho desde 2015 mas eu em 2015 acho que usei tipo uma vez e não lhe dei mesmo uma chance nunca mais peguei nela até pegar nesta base outra vez este verão e desde então eu uso sempre literalmente até para a passagem de ano e para o Natal eu usei esta é tipo a base à qual eu recorro sempre que preciso de algo que sei que vai durar imenso tempo porque esta base em termos de acabamento se calhar a minha favorita é a da Nars mas esta é sem dúvida a que dura mais tempo agora em termos de concealer acho que me estou a repetir outra vez em 2015 é ainda o Urban Decay Naked Skin Concealer este é no tom Light Warm é sem dúvida o meu favorito tem uma cobertura média mas se espalha muito facilmente é super iluminador é ótimo mesmo 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 de seguida vamos falar de pó e já se sabe eu continuo a ter um soft spot pelo meu Superglory Unheck of a Blood já se sabe vocês sabem que é tipo o meu favorito mas eu este ano descobri um que está literalmente ao mesmo nível que é o da Laura Mercier eu este comprei no final de setembro quando fui à Irlanda e é o Translucent Setting Powder que é um pó icónico que toda a gente fala eu demorei séculos a comprar por causa do preço exorbitante dele que é exorbitante mesmo mas o pó vale cada cêntimo eu adoro este pó e estou sempre sempre a utilizá-lo constantemente tipo todos os dias mesmo para baking ou só para usar com o pincel e mesmo assim parece-me a mim que ele está completamente cheio acho que paguei muito mas também me vai durar o meu STBS sem dúvida o melhor pó matificante e até para fazer baking porque ele não fica tipo cakey é mesmo é ótimo é perfeito ora de seguida temos a categoria de bronzers barra modeladores e eu tenho dois produtos obviamente como modeladores esta foi sem dúvida a minha descoberta favorita deste ano e apesar de eu não usar muito aqui no canal eu uso isto muito quando maquillo alguém quando maquillo clientes quando faço freelance o que for eu uso muito estes pós eu comecei por comprar três e depois entretanto comprei os outros tons que eu preferi estes são os acho que é fair medium e dark frios portanto com um sub-tom frio e estes são iguais mas com um sub-tom quente eu não quis o abaixo do fair que é tipo very fair não sei se é very fair mas é ainda mais claro que este eu achei que era demasiado claro eu não precisava não ia recorrer mas estes pós modeladores da Make a K que são fabulosos e sem dúvida os meus favoritos modeladores do ano pode-se misturar vários tons fazemos o nosso próprio tom pode-se misturar se acharem que o frio é muito frio e o quente é muito quente pode até misturar os dois são mesmo fabulosos espalham muito bem não ficam menos chatos são tipo amanteigados mas pigmentados ao mesmo tempo e são super gratos eu adoro estes pós e podem-se claro fazer numa palette zip-palette como eu fiz e depois com um bronzer acho que também me estou a repetir mas foi sem dúvida um favorito este ano o Nars Laguna Bronzer é ainda um favorito como bronzer eu uso constantemente não só em mim mas como em clientes é um bronzer fabuloso ele parece um bocado escuro e é um bocado escuro às vezes é um bocado complicado utilizar num tom de pele por exemplo no inverno mas no verão é tipo o tom bronzeador mais bonito e com ligeiro muito ligeiro brilho mais bonito de sempre é sem dúvida o meu favorito deste ano de 2015 e acho que vai ser o meu favorito para sempre em termos de blush isto não é surpresa para ninguém eu este ano descobri não quer dizer que tenham sido os blushes que eu mais usei porque eu só os descobri mais para o final do ano mas foi sem dúvida a descoberta não foi uma redescoberta foi mesmo uma descoberta que eu adorei e tenho que falar muitas vezes como blush eu acho que tinha mesmo que ser os blushes da H&M a estarem neste lugar eu tenho outro tom que nunca mais encontrei estou já a pensar que perdi é possível a confusão da minha maquiagem é gigantesca mas estes blushes são tão bons são super baratos o packaging tem um ar muito mais luxuoso do que eles na verdade são e as cores são escolhidas a dedo eles têm cores fabulosas não ficam manchadas espalham bem eu adoro estes blushes são super pigmentados como iluminador eu obviamente que o meu favorito continua a ser o da Becca que foi o meu favorito também do ano passado se não estou em erro é o Champagne Pop que é uma colaboração com a Jaclyn Hill que é uma youtuber continua a ser o meu iluminador favorito de sempre acho que nunca nada vai ultrapassar este iluminador é extremamente bonito e ele não parece tão bonito como é mas ele é extremamente receptivo e lindinho fica bem em quase todos os tipos de pele quase todos os tons de pele é perfeito no entanto eu descobri algo este ano que eu tenho mesmo que mencionar porque eu tenho utilizado bastante e acho que é um é um iluminador igualmente tão bom quanto este acho que só não é tão bom por causa do tom eu adoro este tom este tom é perfeito mas desde que eu descobri este de Nars que é o Albatross que é um iluminador que à primeira vista parece branco parece assustadoramente branco mas depois ele fica com um reflexo dourado lindo 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 eu já usei várias vezes e desde que eu o comprei eu tenho usado muitas muitas vezes e portanto tinha que mencioná-lo sobrancelhas continua a ser o meu Anastasia Beverly Hills Browies o produto favorito de sempre acho que vai ser sempre o meu produto favorito de sobrancelhas é fininho é preciso tem tons meio acinzentados ótimos e dura muito muito tempo parece que tem cera o suficiente para agarrar as sobrancelhas e simplesmente não desvanece no entanto apesar de o Danastasia ser o meu favorito eu acho que tenho que mencionar esta descoberta deste ano que é o Lennox que é basicamente o irmão género Danastasia Beverly Hills mas a metade do preço eu já falei o quão parecidos estes dois produtos são isso mesmo são parecidíssimos a única coisa que diferencia um bocadinho é os tons acho que os tons da Anastasia continuam a ser um bocadinho melhores porque são um bocadinho mais acinzentados normalmente para a sobrancelha é bom ser um tom um bocadinho mais acinzentado mas eles são praticamente a mesma coisa tanto por fora como o produto os dois geniais e portanto apesar de eu só falar do Danastasia tenho que mencionar o Danix olhos vamos tentar ser muito rápidos aqui primer já se sabe que é um smudge proof eyeshadow base é o meu primer favorito de sempre 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 e vai ser sempre ora sombras de olhos eu tenho duas secções diferentes portanto como palete sombras palete mesmo com as sombras já eu quero mencionar esta da Tarte eu não liguei nada a esta palete até um certo ponto e depois quando comecei a utilizá-la não parei eu literalmente pego nesta palete quase todos os dias e acho que até quem me deu a ideia de começar a utilizá-la um bocadinho mais foi a Sara porque a Sara houve um vídeo qualquer que nós fizemos em que ela falou desta palete e o quanto ela a utilizava e eu comecei a utilizar um bocadinho mais pensei ok a palete é fixe é ótima porque é que eu não a utilizo mais e então bem a partir daí foi loucura eu agora a utilizo mesmo sem querer está toda suja o que quer dizer que eu a uso e não é pouco tem tudo tons mates os melhores tons para transição esta foi sem dúvida a minha palete mais utilizada este ano mas depois decidi que queria pôr como sombras individuais duas coisas porque adoro e porque utilizei non-stop este ano mais uma vez Makeup Kick as sombras individuais da Makeup Kick continuam a ser as minhas favoritas mas também queria aproveitar para mencionar estas duas meninas eu tenho mais que duas como é óbvio mas as da Colourpop eu este ano consegui finalmente ter coisas da Colourpop e as sombras deles as Super Shock Shadow são fabulosas acho sinceramente apesar das mates também serem igualmente pigmentadas e macias e serem fáceis de espalhar acho que as metalizadas e as com purpurinas são muito melhores do que as mates mas as mates também não são nada mas também são boas acho que são um bocadinho mais difíceis de espalhar quanto a texturas mate eu prefiro as da Makeup Kick mas quanto a texturas assim tipo foil e metalizadas eu acho que estas da Colourpop merecem ser faladas mas apesar de eu adorar esta fila aqui da Makeup Kick que é só as sombras foil as metalizadas acho que as da Colourpop são fenomenais igualmente sem dúvida as melhores sombras individuais que se pode encontrar a um preço barato ainda por cima Makeup Kick são baratas e Colourpop são baratas é tudo o que se pode querer na verdade ora lápis de olhos tenho três que eu quero falar os da Wecon foram sem dúvida uma descoberta deste ano aliás toda a marca Wecon foi uma descoberta deste ano mas os lápis deles eu fiquei sinceramente super endida são ótimos eu comprei estes lápis num kit portanto eu não sei qual é que é a linha mas eles chamam-se só a Appian eu comprei um kit e eles são fabulosos super baratos no entanto há outros dois que eu acho que ainda são melhores simplesmente não tenho tantas cores e por isso é que eles não aparecem tanto nos meus vídeos os da Wecon aparecem mais porque eu comprei mais cores e portanto tenho mais escolha estes aqui apesar de eu achar que estes também são muito bons eu acho que estes são os melhores que eu já experimentei ponto simplesmente tenho menos cores e é algo que eu tenho que ter mais os primeiros que eu quero falar são os da LA Girl e são os Glide Gel Liner e estes têm todas as cores e mais algumas possíveis são super baratos e o pigmento é inacreditável são mesmo estupidamente macios como é que é possível é um lápis azul e estes da NYX que eu descobri só este mês mas a sério eu sei que é uma descoberta muito recente e se calhar não devia estar nos favoritos de 2016 mas eu quero mesmo falar disto porque eu acho que é tão bom que eu tenho que aconselhar estes são os da NYX e são os Slide On Glide On ótimos eu já tenho também comprei um branco a sério eu experimentei quase todos os lápis deles na loja fui à loja da Almada e os lápis são todos extremamente pigmentados e lindos eu tenho este aqui comigo que é um tipo uma cor bronze é a cor golden bronze exatamente e são incrívelmente pigmentados também tal como os da Ellie Girl são macios pigmentados sério são tipo os melhores lápis de sempre eyeliner líquido tem em forma de caneta que é uma repetição vai ser sempre acho que nada vai ultrapassar o tattoo liner da Kat Von D no Tom Trooper é sem dúvida um favorito já foi o ano passado continua a ser este ano tem uma ponta que não é de filtra ou seja nunca seca é tipo um pincel que está constantemente assembulhado na tampa ou seja não seca mas tem tipo a flexibilidade de um pincel não fica risco como o filtro é estupidamente fabuloso a sério não há palavras e é tão fácil tão fácil de usar literalmente toda a gente consegue fazer eyeliner com este eyeliner no entanto tenho também uma sugestão para quem gosta de aqueles eyeliners mesmo líquidos 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 com aquelas pontinhas muito fininhas e muito líquidos o The Balm Swing é o melhor desse tipo de eyeliners líquidos sem serem caneta este é sem dúvida o melhor super preto seca mate e mesmo sem primer ele não desvanece o dia todo por máscaras de pestanas vamos ser muito rápidos aqui todas estas da gama glam and all da Catrice são fabulosas foram a minha descoberta do ano 2015 2015? não 2016 oh my god eu já sabia que isto ia acontecer foram a minha descoberta do ano 2016 mas fartando de aconselhar a toda a gente são as melhores custam 4 euros e 59 ou 5 euros depende dos sítios eu já encontrei 5 euros e 10 e já encontrei 4 e 59 anyways 5 euros e são todas fabulosas ok last but not least vamos falar de lábios vamos tentar que isto seja muito rápido lábios de lábios continuam a ser os meus chavitos os da MAC mas tem uns irmãozinhos que eu gosto igualmente e que eu descobri este ano os da MAC já sabem já toda a gente sabe que eu o adoro são extremamente pigmentados e são fabulosos são tipo dos meus produtos favoritos da MAC e este ano eu descobri estes meninos que são os da Kylie que vêm nos Kylie Lip Kits portanto não sei se já há alguns que se vendem individualmente acho eu mas os que eu tenho vêm com o Lip Kit portanto é o batom e é o lápis mas os lápis os lápis também os batons os batons também vão entrar aqui mas os lápis são tão bons sem dúvida os lápis que eu tenho pegado mais ultimamente só tem um problema que eu o primeiro que eu tive eu pensei que era só um problema meu mas não sei se dá para ver eles vêm para cima as pontas e eu pensei que era só um problema deste mas acho que não porque o outro que eu tenho o Ginger este é o Candy K e está assim portanto eu tenho que fazer assim para ele ir para dentro e ele vai mas eu pensei mesmo que era um problema deste mas acho que é geral o Ginger acabou de saltar é isto que acontece quando é isto que acontece quando isto acontece salta para fora e parte pronto é só isto que eu me tenho a queixar os lápis são espetaculares são estrondosamente macios e pigmentados mas depois têm este problema que me enerva profundamente e passando para batons vou pegar neles que estão aqui meio amolados continuam a ser os da MAC vai vou só pegando os MAC lipsticks continuam a ser os meus favoritos sem dúvida já são já se sabe que eu adoro os batons da MAC que tenho tipo mil que estão aqui ao meu lado e já tive que mandar vir uma segunda coisa acrílica destas porque isto já está cheio e já tenho batons de fora tenho que parar de comprar batons da MAC realmente e também quero aproveitar para mencionar estes da Too Faced os Melted mas especialmente esta linha Melted Chocolate estes Melted Chocolate são tipo as cores são perfeitas os cheiros de chocolate é perfeito e a fórmula é igualmente boa tal como os Melted Normais usei estes tanto este ano a sério pode não ter aparecido tantas vezes nos vídeos eu acho que por acaso até apareceu bastante nos vídeos mas eu usei tanto 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 estes batons estes dois eu adoro os dois de igual forma se calhar gosto um bocadinho mais deste que é o Chocolate Milk mas a sério estes são fabulosos e usei montes este ano por fim vamos acabar com batons líquidos e vamos começar pelos Mate os que eu sem dúvida gostei mais e usei mais este ano eu sou completamente viciada em batons líquidos Mate tenho montes deles e uso montes no entanto estes foram os meus favoritos este ano eu já disse quais é que foram estes no meu vídeo de batons líquidos Mate mas de qualquer das maneiras vou voltar a repetir Kylie Liquid Lipsticks estes batons são estrondosamente bons são lindos e as cores dela são fenomenais já é um bocadinho mais fácil comprá-los não era no início era um pavor conseguir comprar um batom destes mas eu acho que as cores estão cada vez melhores este Ginger é lindo lindo e eu estou completamente apaixonada agora por um que é o Love Bite que estou a fazer todas as forças possíveis para não comprar porque eu não preciso de mais batons líquidos mas a sério as cores dela são on point e as fórmulas também e os Jeffree Star Liquid Lips os Valor Liquid Lips esta é a edição eles normalmente são assim cor-de-rosas esta é a edição de verão que é o Watermelon Soda e portanto vem assim com esta esta tampa amarela mas a sério ambas as fórmulas são estupendas não consigo decidir qual deles é que gosto mais se calhar vou um bocadinho mais para a Kylie por causa das cores mas a sério tanto uns como outros são fabulosos por fim para acabar vamos acabar com a minha descoberta favorita do ano que já toda a gente sabe o que é eu sou a pessoa mais previsível deste mundo são os Ultra Satin Lips da Colourpop tenho mais um que não encontro que é o meu favorito que é aquele tom acastanhado acinzentado que eu uso imenso nos vídeos que se chama Mess Around eu não faço ideia onde é que puse esse patom é o meu favorito I'm gonna kill bitches I'm gonna kill bitches anyways esta foi a descoberta do ano para mim se houve uma coisa que eu descobri este ano e que me pôs completamente obcecada foram estes produtos da Colourpop isto não é matte isto não é glossy é um meio termo e é muito difícil explicar como é que eles são secam mas tem que transferir também um bocado mas mesmo que a gente dê um beijo na mão ou comamos ou o que for vai transferir mas não vai sair fica também na mesma nos lábios é mas tem um bocado de brilho mas não tem demasiado é a sério a sério o produto do ano para mim sem dúvida e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado mais uma vez acho que ainda não desejo nenhuma vez portanto não é mais uma vez eu quero desejar-vos um bom ano a todos espero que tenham tido uma passagem de ano fabulosa estamos quase a fazer um ano de canal yes quase foi um ano foi um ano bom aqui para o canal foi um ano ótimo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer se querem o vídeo o tal vídeo número 2 sobre produtos de beleza de cabelo skincare etc favoritos do ano e se gostam deste setup eu estou a gostar espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal e partilhar e até ao próximo vídeo